Às vezes, as manhãs na Judéia são tão frescas e o nascer do sol tão glorioso que nos fazem esquecer do calor do dia anterior e das feridas do passado. Com que frequência nos deparamos com frases poéticas assim, que nos transportam a lugares distantes com detalhes ricos, inspirando-nos a ver e sentir como o autor viu e sentiu? O mundo em sua plenitude é tão belo, impactante e emocionante que questiono como podemos passar por essa vida sem explorar esses lugares incríveis. Em um desses momentos, li sobre a cidade proibida de Pequim e como num passe de mágica, me vi lá, uma pequena mala nas costas e muitos pensamentos na mente. Maravilhei-me com o Palácio Imperial, com seus mais de 400 hectares de cultura, misticismo e história. Logo depois, me vi em outra parte do mundo, na cidade do México. Uma metrópole que mais de 10 milhões de pessoas visitam anualmente. Desejava ver o Louvre em Paris, mas o caminho até lá era pela Grande Muralha da China, com seus 9 mil quilômetros de extensão, pontuada por visões incríveis. Ao longe, avistei a Torre Eiffel e o Memorial Lincoln, em Washington. Tudo em um instante. Caminhei pela calçada da fama em Hollywood, sentindo a energia da música, da arte e do esporte que ecoa ali. Então, voei sobre as cataratas do Niágara, onde mais de 150 mil metros cúbicos de água caem por minuto. O sonho continuava. Notre-Dame em Paris. Os parques temáticos e as cidades encantadas. A jornada passou pelo Coliseu de Roma, onde gladiadores duelavam em um estádio com capacidade para mais de 50 mil espectadores. De repente, me vi em Marrakech, no Marrocos, mergulhando na cultura e na história. A América do Sul também teve seu momento. Machu Picchu, no Peru. Vinha del Mar, no Chile. E Serra de la Ventana, na Argentina. Até que, subitamente, notei algo inusitado. Uma pirâmide, indicando que eu estava no Egito. Passei pelas pirâmides de Gizé, o caos do Cairo com seus 25 milhões de habitantes, e explorei os templos e zonas mais incríveis de Lushor. Alguém me disse que o que eu vi representava menos de 10% de tudo o que ainda podia explorar. Aprendi que viajar é um privilégio. Uma fonte de aprendizado, concentração, relaxamento e prazer. E, ao despertar desse sonho, percebi o pôr do sol na Judéia. Mais uma vez, esqueci do calor e das feridas do passado. Decidi que a parte operacional e burocrática da viagem da minha vida seria deixada para quem entende do assunto. Agora, estou pronto para embarcar nessa jornada sem preocupações, aproveitar cada momento.